As imagens foram feitas por um paciente. Bastante irritado, o médico Aurelio Couto joga vários papéis no chão. Em seguida, derruba as gavetas que estavam em cima das mesas. Joga uma delas sobre um armário que ele já havia derrubado no chão. Depois pega a pasta e sai da sala. O momento de fúria do médico é acompanhado por dezenas de pessoas que estavam na unidade de saúde. De acordo com pacientes, a confusão começou por volta das sete e meia da manhã. Esta faxineira estava no local e presenciou tudo. Ele já veio quebrando. Ele já passou por mim. Eu nem reconheci ele. Aí eu escutei o quebradeiro aqui na frente. Quando eu voltei, ele já estava na recepção quebrando tudo. Você ficou assustada? Ah, eu fiquei assustada porque todo mundo ficou assustado e todo mundo não sabia o que fazia. As meninas de dentro correram todas, não sabiam o que fazia. Aí depois falaram pra gente que não ia ter mais atendimento. Aí a gente ficou revoltado. O motivo do quebra-quebra causado pelo médico seriam as condições de trabalho aqui na unidade de saúde. Parece que ele estava atendendo em um consultório improvisado. Nós até tentamos conversar com algum funcionário pra confirmar essas informações, mas nenhum deles está autorizado a falar com a imprensa. O médico Aurédio Couto trabalha há mais de 30 anos na unidade. Este aposentado, que conhece o médico há mais de 40 anos, acredita que o profissional teve uma crise nervosa. Porque eu penso que as coisas vêm acumulando. Aurédio nunca, eu acho que ninguém pode, tem um grão de estímulo contra Aurédio. Em fama e de fama, não, 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 o chefe de família. Ele teve um surto, mas daquele que vem acumulando, até a hora que você explode, o dia que eu explodir eu quebro tudo, chegou essa hora. Eu acredito que aconteceu isso hoje. Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que aconteceu isso hoje.